Produção de sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, domingo o dia inteiro e domingo à noite. E essa produção é encomenda, já está vendida, olha aqui, já está até embalado. Quer saber como que eu consegui fazer tudo isso? Vem comigo que eu vou te contar tudo. Oi, você está no canal Puro Crochê e eu sou a Maria Lúcia, seja muito bem-vindo, bem-vinda sempre! Eu quero começar mostrando pra você aqui os kits, ó. Aqui são os seis panos de prato, todos com barradinho e caseado, olha, tá até embalado já, tá? E aqui, mais um caseado pronto, só aguardando o barradinho. Aqui, ó, são tapetinhos avulsos ou parzinho de tapete, que eu vou abrir e vou mostrar pra você, tá? Esses tapetinhos aqui, ó, que também na caixa tem, ó, eu vou mostrar pra você. Esses tapetinhos de uma cliente minha que já compra, eu repasso pra ela a R$19,99 cada tapetinho. Então, se é dois parzinho, se é dois tapetinhos, um pouquinho maior, eu faço os dois por R$45,00. E os kits de pano de prato são seis, todos com barradinho e caseado, R$50,00 também o kit, tá? Então, agora eu vou mostrar pra você um pouquinho, falar aqui dos fios e te contar como que eu produzi tudo isso aqui no final de semana. Olha aqui, meus amores, a minha bancada ficou até pequena. Eu não consegui por aqui, ó, os seis panos de prato que ficou pronto. Mas então é isso, deixa eu te contar como que eu consegui fazer tudo isso aqui em um único final de semana. Eu simplesmente, meus amores, me desliguei do mundo virtual, das redes sociais. Eu desliguei, não atendi ninguém, nem cliente, nem parente, nem ninguém, e eu dei conta de fazer tudo isso. Não é que eu sou contra, deixa eu deixar bem claro aqui, eu não sou contra as redes sociais. Pelo contrário, você vai me achar aí nas redes sociais, inclusive no Instagram, com o mesmo nome do canal Puro Crochete, tá? Não é que a gente é contra, é preciso deixar isso bem claro, né? E as redes sociais tá aí pra ajudar tanta gente, né? Tem tanta forma de você contribuir aí com o crescimento das pessoas, com o crescimento da sociedade, né? É através das redes sociais, não é isso, não é isso, tá? A gente tem aqui os grupos da família, enfim. E eu só optei por ficar ausente das redes sociais um final de semana, porque eu tinha só isso aqui, ó, pra entregar na segunda-feira de manhã. Então, ou eu me desligava, né, ou eu não dava conta da encomenda da cliente, tá? Então, deixando bem claro, devemos, sim, usar com moderação, com cuidado as redes sociais, sim. Cuidado com o que a gente compartilha, né? Tem muito fake news por aí, mas sendo uma coisa importante, devemos compartilhar, sim, como isso aqui, tá? Você tá gostando de tudo isso? Aproveite e já compartilha esse vídeo aí, ó, com as suas amigas, né? Que eu tô dando as dicas aqui. Compartilha, deixa o seu like aí, se não é inscrito no canal, se inscreva, ok? Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, os parzinhos que eu falei pra você, é, ó, esses dois aqui é parzinho, ó. E eu fiz com o square. Esses dois aqui também é parzinho. Esse aqui é a tampa do vaso e o pé do vaso. Agora, esses dois verdinho aqui é só tapetinho. Esses dois aqui também é parzinho, ó. Também é a tampa do vaso e o tapetinho. Aqui, meus amores, ó, aqui é tapetinho avulso. Aqui é avulso. Aqui é avulso. Aqui é avulso. Aqui é tapetinho avulso. Então, aqui, ó, eu utilizei, você pode ver, ó, sobrinhas de fio, né? Dá pra gente acabar de vez com essas benditas sobrinhas. Aqui, ó, olha esse exemplo aqui, ó, desse miolo, né? É você fazendo com os squares assim, ó, dá pra aproveitar tudo quanto é sobrinha, né? E ficou, olha isso, gente. Olha que imagem maravilhosa. Só por essa imagem eu mereço ter o like, né? É, então, foi isso, viu? E eu não coloquei aqui os panos de prato, como eu falei pra você. Feliz demais, porque na segunda de manhã eu já entreguei pra cliente. Ela tem a loja aqui na minha cidade e ela sempre tá comprando de mim pra repor, né? Então, era um vídeo que eu queria trazer rapidinho pra você, antes de levar pra ela. Sugestão pra você aí também, olha isso. Aproveita aí, desliga de vez em quando, né? Pra dar conta das suas encomendas aí. Eu vou deixar aqui em cima no card uma playlist com dicas de venda pra você que tem dificuldade pra vender. Uma outra playlist aqui com modelos de tapete, biquinhos de tapete, biquinho de pano de prato, tá? Terminando esse vídeo aqui, você corre aqui em cima e já vai assistir essa playlist completa, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo trabalho! Um grande abraço e até o nosso próximo trabalho!